Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, né, voltamos com Assassin's Creed Unity, porque sim, nós vamos revisitar, né, a Catedral de Notre Dame, galera. Olha só o tamanho desse monumento, quem conhece o game já tá ligado e vale ressaltar que Assassin's Creed Unity está gratuito por tempo limitadíssimo lá na Uplay, então se você tem PC, porque é só pra galera do PC, tá, infelizmente, né, Ubisoft, mas tudo bem, vão lá correndo resgatar o jogo, se você não tem, resgata também, porque vai ficar salvo na sua conta, né, E quando você tiver um PC, você vai poder jogar esse jogo que tá lindão. Se você não sabe o porquê o game está gratuito por tempo limitado, meu, olha o cardzinho passando aqui em cima, dá uma espiada, que lá nesse vídeo eu conto pra você e tá muito bacana, para aqui, vai lá, espia, depois você volta pra cá, beleza? Galera, se você já tá a parte do que tá acontecendo, então vem comigo, já assassina o like pra dar aquela baita força no canal, vocês sabem que ajuda bastante, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo do canal, dá uma espiada, veja os vídeos, se você gostar, se inscreva, é um prazer que você esteja aqui com a gente também, junte-se à família, beleza? O vídeo de hoje tá sendo patrocinado pelo maninho Williams Riboli, façam como ele, apoiem o canal, clique no botão seja membro, ajude o nosso projeto a crescer cada vez mais, beleza? O botão seja membro tá aqui embaixo. Então, bora lá? Vamos dar uma olhada na catedral, galera. Cara, é descomunal a perfeição que replicaram a catedral de Notre-Dame. A galera saindo da igreja, pera aí. Olha isso, meu povo. Cara, é incrível, é incrível. Em resumo, tá? Pra quem não tá ligado, não tá sabendo o que tá acontecendo, bom, vocês sabem, né, que deu ruim lá na catedral de Notre-Dame, a original, pegou fogo. E o game Assassin's Creed, por ter feito aí, né, uma reconstrução muito fiel, um pra um do jogo, está sendo cogitado aí a possibilidade de o game ajudar na reconstrução, galera. Então, olha só que incrível, né, essa notícia. E por isso, a Ubisoft aí está fazendo aí a entrega do jogo pra galera de PC, gratuitamente, né, por uma semana, pra que todo mundo tenha a chance de conhecer o quão majestoso é a catedral de Notre-Dame. Se você ainda não teve a oportunidade de ir lá pessoalmente, agora, em game, é possível conhecer. E se você não tem PC, é por isso que você tá aqui vendo esse vídeo. Porque aqui eu vou mostrar pra vocês aí o detalhe, né, o que a Ubisoft fez. Então, olha aí, galera. Meu, o interior é perfeito. E vale a pena, né, também, aí a galerinha que perguntou, porque quando eu falei, né, que o game tava gratuito, bastante gente me perguntou, mas, pô, Calil, e o interior, a gente consegue ver? Olha aí, galera. O interior tá mais detalhado do que fora. Meu, tá lindo. Olha lá, tijolinho pro tijolinho. Perfeição, é o que eu diria. Vejam só, o órgão da catedral. Tem até uma partitura ali, é isso? Olha lá. É, ó. Não é uma partitura. Mas tem alguma coisa escrita aqui. De la declaración, não sei o que, beleza. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Alguns livros. Tá, aqui a gente não sai? Não, não sai. Tá, vamos voltar pra lá. Vamos olhar mais do interior. Depois a gente dá uma passadinha por fora, né, não? A passadinha, né? Lembrando, galera, que no game, né, eles reconstruíram aí, né, a catedral, focando em como ela seria na época da Revolução Francesa, tá? Cara, fazem anos que eu jogo Assassin's Creed Unity e eu não enjoo em momento algum de conhecer, né? De revisitar, de olhar, de analisar alguma coisa que eu não vi da primeira vez dentro dessa catedral. É muito detalhe, galera. Eu não vou poder descer ali embaixo, né? Que vocês estão vendo ali que tem os guardas ali. Vai causar o furdúncio dentro da igreja. E aqui a nossa ideia no momento é só visitar, né? Então, bora lá. No melhor estilo, Sterf. Vamos dar uma olhada. Ah, aqui eu consigo sair se eu usar uma... É, Gazua, né? Eu não posso usar porque eu não tenho habilidade ainda. Eu comecei o jogo de novo. Então, meu personagem, ele tá praticamente cru aqui, né? Então, é isso, galera. Por dentro, né? É mais ou menos isso. Tem ali os dois corredores. Mas é bem provável que se eu arriscar passar por ali vai dar muito ruim pra mim. Porque tem os guardas ali embaixo, né? Vamos deixar pra uma próxima visita. Isso aí. Talvez em live. Vamos dar uma olhada pra fora da criança, então. Olha isso, cara. Cara, é muito grande. É muito grande. É muito grande. Os gárgulas. Vamos. Obrigado. Galera, olha isso, velho. E essa daqui, galera, é a seta, né? A seta da catedral. Praticamente tudo isso aqui que a gente está olhando, galera, esse teto, né? Na catedral original, hoje isso não existe mais. Que tudo isso aqui foi destruído, caras. Foi tudo destruído. Principalmente a gente viu aquela cena super triste, né? Dessa seta caindo, cara. Sendo destruída completamente. Vamos subir, vamos dar uma olhada. Os gárgulas. A Ubisoft, ela sempre foi conhecida, né? Por esse lance aí de reconstrução do ambiente, cara. E isso aqui é prova do sucesso dos caras. O que está acontecendo, né? O mundo cogitar que pode ser utilizado como reconstrução. Olha isso, meu povo. É muito legal. E, ó, eu acredito ser aqui, né? O ponto mais alto do nosso mapa. Olha aí. Parece ser, né? Ó o Rio Sena, a gente consegue enxergar ele inteiro. É muito legal. Cara, ainda bem Que as duas torres principais Não foram atingidas Na catedral original Que são elas a marca do lugar Né, velho Né, velho Olha isso, mano Vocês estão ouvindo aí o sino The bells of Notre Dame Olha os detalhes do vitral, meu Impressionante Uh, uh, uh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.